O Palmeiras dá o primeiro toque da bola contra a melhor na defesa do dinheiro. Vamos, vamos, vamos para o gol. O Palmeiras pode deixar o jogo mandar no jogo. Quem tem que mandar no jogo é o Palmeiras. Vamos ter que pegar o contra-ataque, porque a gente já não se esquece. A balança tenta desmontar a marcação, não consegue, mas o primeiro retorna. O jogo marcado pelo Zé Rafael, pelo Palmeiras, ele vai ver hoje, se a gente for para cima, os caras vão vir. Tem que pegar um aí. Mas na moral, se você der campeão, não sabe tirar a bola assim, fazer gol? Não sabe, pô, na moral. Toda vez ele faz gol, sai? Sai! 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 Pô, ninguém protegeu, velho. Deixa o palmeiras sozinho. Vai, que caiu! Vai, Zé Mulas, o cara. Foi deixado virar ainda. Na sua grande virtude, porém, Zé Mulas, não sei, Rafael. Zé Mulas, não dá você jogar em casa e deixar o mesmo andar no jogo. Calma, calma, calma. Quatro minutos no espaço. O coração. Pelo amor de Deus. A bola pro Alisson, ele toca atrás. Esse é o palmeiras. É o palmeiras. Ninguém tem o remoto. Caralho, o palmeiras. 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 Não tem gente. 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 Quem tá aqui, tá no sudadinho aqui? É, mas não pode. Faz o pano, olha. Polão do fr Marco Bello. É o povo do Brasil. É o ponto de valor do inteiro. As acequia Cine. Previado, parto novo. Mas o povo. Olha gente. Vai tá comuna. Vai tá comuna. Vamos quanto ao ataque. Ai meu Deus o sol! Vai me morrer. Cara, cara só. Como aí, cara. Não pode perder um filho desse não, cara. Não pode perder um filho desse não, cara. Ai, não cai, os caras mais vazados! Tá bucando? Seu porra! Ei, descer... O homem é o rei de Fernandes! Boa! Vai! Ai, o Wesley! Ai, o Wesley! Ah, vai tomar o seu cu daí, Rafael! Calma! 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 Domina essa bola que é alta, velho! Tá bem no cu alto! É o cuor de Deus! É o cuor de Deus! Eu vou até aí! Não tem que sair com a melas de pico não, hein, Gomes! Ah! O homem deve transportar pra aí, hein! Não foi na boca do estômago, não! Você viu, meu filho? Ela pode, Deus! O homem não pode machucar, não! Não, zene com a lujanta! Ai, meu céu! Fazer abolações daqui! Ai, eu dei a garra! 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 Não tava, não tava, não tava, não tava, não tava. Abra! Gabi Júbia! Abra! 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 Seu lindinho? O que é que você está na caramba? O Renato Joutinho O que é que você está na caramba? O que é que você está na caramba? O que é que você está na caramba? Ele não viu o cartão, velho? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tem que ser vermelho! Tem que ser a cor do moradinho! Vai pra cima dele! Tem que ser a cor do moradinho! Sai assim todo o caralho! Ai meu Deus! É o corpo tosse que tem que estar lá aquele filho da puta! Ele está no jovem nosso! Ele está no jovem nosso! Tudo mesmo! Tudo mesmo! É todo homem! Cala a boca dos militantes, velho! É a boca dos militantes, velho! É a boca dos militantes, velho! Parraba! É isso, velho! Aí ele faz uma cagada dele! O órgão do céu! É o cor do céu! O órgão do céu! Vai! 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 É isso, por favor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa bola era nossa, pelo amor de Deus! Tira essa bola! Ô Zé, que medo ver quem vai na bola! Meu Deus do céu! Boa! Valeu, cara! Jogue, jogue! Nunca critiquei, nem eu! Brissona, Brissona! Meu Deus do céu! Recuada, recuada! Ei! Filho da puta! Você tá recuada, seu Lazareto? Não, achei que esse do Wesley é de Fernando! Lazareto! Filho da puta! Não tem mais! Então! Fala, puta! Não, achei que foi o Wesley que deu de cara! Não! O que é o Wesley? Ô Melo! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Libera a bola! Vamo, vamo, vamo! Ele é muito lento, velho! Por isso que me irrita! Nossa, Melo! Que partilha do Melo, mano! Melo é foda, velho! Que partilha dele, velho! Que dia ruim pra quem não gosta do Felipe Melo! Chupa, Neto! Que dia ruim pra quem não gosta do Felipe Melo! Que dia ruim, velho! Ô Neto, vai tomando tudo mesmo! Ó! Você deve um tapa na boca aqui, hein? É que todo mundo fica de engano, é? É! Mas ele é de menor! Na idade dele, não se dava! Eu tô censurando! Tô censurando! Vai fazer xixi, vai dar sorte! Seu xixi vai dar sorte! Seu xixi vai dar sorte! Então tchau, Vi! Bora! Nome! Vzus, v ج氏, v Vua! 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 аете joga muito velho Caralho! Você merece, cara! Você merece! Caralho! Chupa, Renato! Chupa! Filho da puta! Chupa! Seu time não é o melhor, ganha seu time! Chupa, seu arrogante do caralho! Renato Barrucci é meu rabo! Aqui, ó! Desculpa, avó! Desculpa! Foi mal aí pela rocha! É o mato do xixi! Vai! 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 Mãe que te deu sorte! Uhul! O que? Vamos marcar, velho! Vai! 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 Vocês não sabem que é maior! Vai! 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 A mesma hora! A gente perdeu a себя! Não, não perdeu a minha vida! Eita! Eu e você! Não perdeu! Depois que eu tenho sim! Aí ele cai! Olha esse balão! Bota o jogo! Bota o jogo, cara! Bota! Bota! Bota o jogo, filho da puta! Vai lá! Aê! Ooooooooooooooo! Ooooooooooooooooooooooo! Ooooooooooooooooooooooooooooooo! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Gol! Gol! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ai caralho! Vamos mapear! Puta que pariu, o São Paulo não tem copa do Brasil Puta que pariu, o São Paulo não tem copa do Brasil Puta que pariu, o São Paulo não tem copa do Brasil Puta que pariu, o São Paulo não tem copa do Brasil Vai começar a festa, cara! Eu vi, eu falei, cuidado! Eu vi que o menino do caralho, relato com a Rússia vai pra puta que fala! Eu vi que o menino do caralho, relato com a Rússia vai pra casa do caralho! Chupa, chupa, secador, o Palmeiras ganhou! Chupa, chupa, secador, o Palmeiras ganhou! Chupa, chupa, secador, o Palmeiras ganhou! Chupa, chupa, secador! Vamos embora! 42 minutos, vambora, vambora! 42 minutos! Vamos, Palmeiras! Aê, mozinha, mais um título pra senhora ver, hein? Aê! Aê! Aê, mozinha! É isso! É, mozinha! Aniversário da mozinha! Aniversário do meu bolo, seu bolo! Aê! Uhuu! Boa merda! Uhuu! Ah, foi mal! Eu desliguei sem querer! Aê! 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 Não vai descer de costas, filha. Olha aí, filha tá na televisão também, tá vendo, gente? Que merda! Vídeo essa merda! Tá aqui! Tá travada, travou. Lá, filho! Você tá ouvindo? Que misericórdia, pai! Olha o que acontece! Pronto, pronto! Rai, meu pai do céu! 3x0, igual o sonho do Sandrin, ó. Igual o sonho do Sandrin. Será que vira? Vira, dá pra você ver. Vídeo! 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 Desliga a televisão, ó! Desce foda o negócio! Desce, pai! O braço, Cleo! Ai, 45! Vai, foja, Cleo! Volta, volta, volta! Comprima técnico! Ai, gente, vou fora! Vamos, Cleo! Vamos, Cleo! Minha presença não volta! Vai, vem, vem, vem! Caralho! Vai, boa! 3x0, vai! 3x0, vai! 3x0, vai! 3x0, vai! 3x0! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tá meio no Ford, né, velho? Gente, a trigo se coroa! Trigo se coroa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, acabou! Vai, acabou! Acaba, Deus! Acaba, Deus! Acaba, Deus! Acaba, Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É! campeão! É! 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 CAMPEÃO! É! É campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão.